Aí diz, é disso que falam Realce e outras canções minhas da época. Utilizando-se de elementos fáceis e flácidos, mas remetendo também aos sentimentos de elevação que cada simples ser pode e deve ter, elas trabalhavam para uma conciliação do conceito de sofisticado com o conceito de banal. É isso aí. Então, foi uma defesa da sofisticação que eu entendo existir nessa canção, não é, enfim, contra as alegações de superficialidade que muitos fizeram, de banalidade, superficialidade, e muitos faziam em relação a ela. Porque era uma música para dançar, porque era uma música, enfim... Disco. disco, disco music da época. Era uma música à lá, Donna Summers. Então, não é... Era aquela coisa preconceituosa. Eu fui... Tive que ser um pouco enfático contra o preconceito.